E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e coloca a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins, link na descrição. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom LARAPIA em toda a linha Rock's. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra SMzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Time, é o seguinte, tá ligado que tem Challenges aqui, né? Challenges? É, aqui ó, Daily Challenger. Amount Support, Berlin, Restore, Squad Mate, munição, Road Position, não sei o que, tudo isso vai dar ponto, sacou? É isso aí, vamos jogar. Quick Play, tá? Bora. É isso aí. Eu sou o Sniper do time, tá? O meu boneco, ele parece aquele menino lá do... É só você trocar. Que come um rato, pô. É só você trocar, pô. É só você trocar, pô. Que come rato de, sei lá, o... Olha o tamanho do biloca doido. Por que não troca? O ping, cadê o ping? Opa. É o ping. Ih. Não tem tradução? Qual pra ver, mano? O jogo é pra dar tiro, não é pra estar lendo, não, pô. É uma historinha, é? É, quer amor? Vai tomar no... É foda. Complicated, John. Vou colocar uma aqui, level 3, ó. Vai ter o rapper, leviatã. Não, amigo. Fala comigo, meu irmão. Poxa, cheirou. Como é o nome daquele cara que é doido, pô? É de dico, de dí, sei lá. O seu boneco parece Bahia, pô. Não, pô. Como é o nome daquele cara, pô? Pô, já começou na merda aqui, velho. É, eu chego, comecei morrendo. Que, pô, é isso? Foi um amigo que matou, velho. É, é, é. Esquecimento. Esquecimento, os caras se lindem, é louco, né? Vamos por onde? Marca o ponto aí, marca o ponto. Nós somos delta, hein? Delta é nome bravo. Como é que marca? X duas vezes, double x. Vai, esquece os amigos aí. Mataram o Victor, ele é atropelado. Mataram ou você matou? Eu não tô dirigindo, não. Eu tô ligado, diabo. Que botão que aperta pra pegar carona? Segura F. Eu não tô dirigindo, não, Victor. Foi o parceiro ali, o motorista. Fala de dirigir, não resolveu o negócio da carteira, não? É você, diabo. É, diabo. Excelência em seus descedores. O CNH resolveu lá. Fala aí, meu parceiro. O negócio da CNH, pô, resolveu. Tá resolvendo, tá resolvendo. É ele. É só renovar, falou que não tô caçado nem suspenso. Aqui não tem movimentação, não. Tá tomando um ponto pra ganhar pontos. Calma aí. Esse ponto já não é nosso, não? Pois é. Não, não. C2, não. Não tem esquadra que tá dizendo que a esquadra tá atacando, ó. Por isso que não tá... Então, nós tamo aqui... É, tá já lá, tá já lá. Entra de comunicação, está sendo atacado. Seguramos, capturamos. Bora, tem que pegar pontos pra usar os negócios, véi. Isso. Esse mapa é aquele sniper, tá? Oi? Então, então dá cobertura aí, diabos. Vai ter o jogo aí, pô. Olha, fizeram um link. O link está me enchendo. O que que N faz é uma bala mais forte, é? N, troca o modo de tiro da sua arma. Isso é... Ela tá retirando. Isso é tiro rápido ou três tiros, tá ligado? Esqueci o nome disso aí. Tem algum botão que o cara anda sozinho? É, triple shot, diabo. Isso. O cara aperta o botão. Não, Victor. Eu acho que tem, só com furação. Tem. Giovanni, segura aí, Giovanni. Segura aí, Giovanni. Eu tô aqui no B2, tá? Eu tô no B1. Ah, eu tava correndo agachado, por isso que tava demorando. Meu Deus. Agora eu cheguei, ó. Capturamos o B2. Tô indo pra B1 ali, tá? Victor, tô nas suas costas, hein? Quando você morrer, você fala. Calma. Tô aqui, agachado. Nossa, que soltente. Correndo deitado, né? Que nem chuva e o Yasuo. Ei. Aí tem bagunça, tá? É aqui mesmo que nós quer. Tem um tanque ali, lá de fora. Tem um tanque de fumaça aqui, tá a porra toda. Tem um caralho, agota aqui, velho. É, tá perigoso aqui. Eu não vou... Tem um cara ali atrás. Ô, Victor. XX aqui, ó. Pipoquei. Não tem não, comando. A gente não escuta um tanque. Não, eu escutei, mas eu só não acreditei que ele é me seguir, né? O cara me deu dois cheiros no pescoço. É, já vou. Parece que ele... Olha o avan, B2, B1 ali, a B1. Não, B2, que já volta pra lá. Vambora. Eu tô no meio do túnel aqui, né? Tô com suas costas. E aí, é um míssil, tá ouvindo? Tô. Bodeira da porra. Vai ter que fazer um link aí, ó. A1. Ali, 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 ó. É, esse ali, 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 ali é foda. Ali, ali, ó. Lá no prédio, lá. Viu lá? Eu tô morrendo, eu tô morrendo. Não, não se duda aonde, velho. Coloca aí um ali. Três. Dois tirinhos na cabecita. Acurado, Samu, que me ajudou. Ah, eu deixei o careca sem rapaz e negócio, ó. Cadê você? Ah, você morreu, velho. O meu falecia. Infelizmente, o careca tava... Eu vou lá te vingar, velho. Jabô, senhor. Não morre não, Jabô. Felipe, morre não, Felipe. Morre não, Felipe. Tô aqui, tô aqui. Nasce comigo aqui, ó. O Jabô é... Ih! O meu que eu tô morrendo lá. Cadê o meu foda? Menino, tem dois caras aqui. Dois caras atrás de um muro, Jabô. Jabô, fica safe aí, Jabô. Jabô, fica safe. Eita, caralho. Caiu um babazul. Menino, jogaram um morteiro no homem ali. Acabou essa brincadeira. Nasce comigo, nasce comigo. Vamos, vamos. Mas ele nasceu onde? Mas ele nasceu na base, pô. É onde tinha aqui, ó. Puta, ele nasceu na base, velho. Ué, é onde tinha, velho. Sobe aí, sobe aí. Vamos montar aqui também. Vai. Entrei o Jabô, vai. Bora, 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 bora. Vai. Pera aí. Não dá, não. Vem na frente, vem na frente. Você consegue. Pronto. Pera aí. Tô, tô aqui. Vai. Entra agora, Biloga. Bora. Vai, Jabô. Vai tomar no cu. Vai embora, vai embora. É foda, velho. Pegando a bandeira da gente aqui. Eu só paro quando atropela um, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Sai daí. Passou um avião aí com bomba, hein. Delbaro uma caixa aí, ó. O que que o seis faz? É onda de rádio, né, Jabô? Não sei o que tá escrito aí. O nome. Jamer. Deve ser hackeador. Hackear, hackear, hackear. Hackeieiro. Moleco. Ei. Meu Deus. Você ouviu? Imagina uma guerra de verdade essa porra, velho. É um amigo. O cara aqui em cima. Já voltou contigo. Batei um cara lá em cima. Tô chegando, então. Ah, se não fosse o pinga, ele tinha morrido bonito pra caralho. Desculpa, rapaz. Bilugo, até já onde, velho? O Bilugo é muito puto, né, velho? Dentro do C1. Vem comigo, porra. Aqui, ó. Porra, na guerra você só tem uma vida, velho. De valor. Dominamo. Eita porra que eu tô morrendo aqui, velho. O cara do meu time... Vamos curar. Medpack. Medpack. Curei, curei. Ó. Tô com 101 de vida, é normal? Ah, voltou pra cima. Tô indo pra B1, tô indo pra B1. Tô indo pra B1. Bora, Bilugo, 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 Bilugo. Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Esse negócio do cara aqui é foda. O cara me gibrou. Bora, Vitor. Meu Deus, velho. Tô aqui na B1, tá? Tem um tanque ali, velho. Já vou morrer. Tem um tanque? Eu vou ter que ir. Tô na B1, tô na B1, tô na B1. Já matei um aqui, já. B1. Morreu. Pesado aqui. A situação aqui tá complicada. Hoje é muito na sessão, né? Bilugo. Nasceu na base aqui, velho. Por que você nasceu na base, hein, bicho? Vocês são doentes, hein? Eu cliquei pra nascer em você, só que você só fica morto. Agora eu tô na ação, mano. Você tá brincando de casinha, é? Eu cliquei e nasceu na base, velho. Porra, ali. Olha o A1 ali, ó. Pegou, ó. O tanque ali, ó. Como que marca os caras, velho? X, X. Ui! Bicho, tem um botão pra... Deve ter a opção de clicar no Shift e ficar, não tem? Vai ter que sair daí. Vai ter que sair. Por que eu sou o novo líder agora? Não sei lá. O líder não tá fazendo porra nenhuma, né? Você é bom, velho. Bora, bora. Aqui eu tô com o tio. Cadê o Vitor, velho? Tô aqui. Vale nada, velho. Tô pegando o B1, viado. Tá? Tô. Foda o B1 aqui, tá ruim. Tô chegando em A1 aqui. Quando você morrer, você vem pra casa. Irmão, o A1 tá ruim. Tá ruim aqui. Jabu, Jabu, nós tamo... Jabu, você tá tendo aqui, mas tamo na reta com a... Missão impossível, caralho. Tem ninguém esperando, tem ninguém esperando, velho. Não podia dizer não, mas... Missão impossível, Biluga. É nóis. Nós vamos ganhar um jogo sozinho aqui, velho. Já vou dizer não, mas aqui tá o perigo da porra, velho. Jabu. Tem cara aqui. Biluga, por que você não matou o cara? O que que tá rolando aqui? Eu matei, tinha dois, velho. Aqui é foda. Aqui é atrás, eu tô atrás, pô. Falar o time, Riquelme. Aqui é foda. Acabou. Tirou da cabeça, meu moleque é careca. Tem um cara aí nas costas, velho. Marca os cara, pô. Cheguei, pô. Vem. Como que marca? Não dá pra marcar não. Se você segurar a X, você pode... Segura a X, ele consegue marcar o ponto. Vai lá que você tá com o Jabu. Se você segurar a X, ele faz uma ação. Você vai tá X duas vezes, ele faz rapaz, menino. Morri, ó. Pô, tem um tanque ali, velho. Olha o tanque ali, ó. O tanque fugiu, tá? Esse tanque aí você pode descarregar, ai, chumbo. Por que não? De buio não. Não cai não, pô. Isso é um tanque, né, velho. Nasceu pra ser um tanque. Nasceu com o intuito... Tô chegando, meu amigo. Vamos lá pra um, velho. Quem que pingou ali, velho? Esse pinga aí foi meio... Foi sem querer, velho. Não sei como é que arremava essa porra, não. Pensa a X no céu, aí. Ô, B1, hein. B1 não tá chamando nós, tá, não? Calma, aí tem que jogar por aqui, velho. Eita. Por que esse helicóptero aí? Eu não sei não, velho. É que não há um, olha lá, ó. Os caras estão indo lá um. Poxa, o que? Porra, já tinha uns passos aqui de vez. Uh! Me gol! Supressão, Biloga. Supressão. Pessoal, esse mapa aqui é muito débil, é muito doido. Esse mouse pesado. Com você, bujabu. Eu tava aí e deu um problema na porra. É. É. O cara... É. Matthew Higgs, ele se canfou. Vai tomando um Pulb, Luga. Jabu. Jabu, entra em combate. Eu vou entrar aí, tá? Apenas... Vem aqui, anime. Caralho, Jabu, matou o cara. Alguém tem alguma coisa que destrói o tanque? Não, só pra gente saber. O arme é kill. Tem costa. Tô pegando aqui... Eu tô segurando no perímetro. Costa, costa. Lá no teto, dentro do prédio aí, ó. Segunda da direita e esquerda. Vai pro nada não. Mas aqui tá um perigo da porra. Vou até ficar aqui, ó. Time. Tô aqui, viu? Seu boneco é cau. Cadê meu time? Que biluca, mata o cara! O cara pulou o muro, pô! O cara não pulou o muro, não, ó. A missão é 1x1. Ele pulou o muro, cara. Mas como é que ainda pôr um, Jabuz? Tá todo mundo morto. O cara tá por aqui, ó. Pegou no andar. Tô aqui dentro, tô aqui dentro. Vamos, vamos, vamos. Pegou no andar. Aqui eu só acabo lá em cima. Ei, morri. Agora me é aqui, ó. Como é que sobe ali? Ei! Como é que agarra a primeira? Tem nega aqui de fora. Vamos aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Dois aí, ó. Dois aí, ó. Estou deixando aqui. O cara deitado aqui na cura aqui, porra. O cara não tá deitado aí, ó. Matou? Aí não, ele tá aí dentro. Ó, lá fora, lá fora. Matei um, matei um, matei um, matei um. Fica tranquilo, tô com o 3 de HP. Caralho, o cara chegou aloprando. Aí, ó. Quark, eu matei o outro. 5 de vida, véi. Porra, biada. Eu matei... Peraí, eu não matei o Matthew Hughes, não? Ah, não matei. Matthew Hughes, Hedda, Fala? Enemy player. É o Chapadinho. Ficou com 10 de vida. Nossa missão é o A1, véi. Cadê o Jabu de Sniper, véi? Não, desisti. O que, negão? Não, não dá, não. O lag? Não. Ó, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ali, ó. Segundo andar. Lá em cima, lá em cima. O Chapadinho já foi. Já foi? Já foi. Ai, bom da porra. Ai, tem de fora, tem de fora. Tem um cara de branco aqui, ó. Costa, costa, costa. Meu irmão, ele apareceu assim e aí fez... O cara serve do BR, eu não sei, véi. Deixa eu perguntar o pessoal aqui, ó. Aí não, Jabu. Aí você tem que falar o cara aqui. O cara aqui? Só eu saber, eu tô atrás de você. Tô matando um monte aí, pô. Tô vendo, já ganhei mais. Por isso que você é o capitão. Vamos, vamos pra... Eita, pô. Vamos pra A2, né? A2 tá coisando. Não, a missão é A1, pô. É A1? O Victor nasceu na base, viado. Ah, não, véi. Vai na B1 lá, eu nasci na B1. Vai. Como é que você sabe que a missão é ali? É a hora que você dá, é? Tá marcado, é, é. E não é, não? Meu boneco só é pra trás, não é pra frente, não. É, não? Se a gente for na missão, a gente ganha mais pontos, Victor. Entendi. Dá pra chamar um tango, tá ligado? Ó, é, 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 é. Vem. Que que é isso? Tá cinza. Eu tô vendo os caras não, hein. Que isso? Morri? Oxi. Véi. Levou um headshot da porra, viado. Antes você me trouxe, cara. Aí é foda. Tô na certa. Eu cheguei, ó. Ei. Delta 1. O van tá ro... Tá circulando agora. Travo 2. Ei, morri de novo aqui, véi. Cara é bom, véi. Ele tá onde? Tá em cima da torre lá. Tô nascendo, tô nascendo. Tem um monte de gente aqui na antena, porra. Sai do, sai do... Aí, agachei, tô nascendo. Aí. Aí. Tô aqui. Lugar, mantém ele ocupado aí. Mantém ele ocupado, mantém ele ocupado. Tá, tá ocupado. Eu vou matar ele. Eu vou dar um hork aqui, um hork pesado. Vai, ele tá lá em cima, ele tá lá em cima. Tomou dano. Você tá chegando? Eu tô jogando a granada, mas... Eu não consigo entender a granada de jogo, não. E aí, vai chegar, vai ajuda e vem como? Tá de check? Ele colocou um... Ele colocou um AC4 ali. Uma AC4, uma Claymore. Como pode, véi? Como pode, pô? Eu que dando tiro no cara, papapá, pedindo no chão, véi. Ele colocou uma Claymore. Quando eu olhei, ia atirar. Que porra de Claymore. Isso aqui é jogo de espada, não, véi. Ele tá refazendo as bombas dele. Ele tá lá em cima ainda? Tá. É nada, véi. Senão a gente só sai daqui quando esse cara morre. Ele não tá não, pô. Tá lá, véi. Quanto é que tá, mozos? Deplay aí, Bob, pra gente jogar. Ó, bateu um com o topo. A gente vai ter que matar esse nepe aí, Bilu. Vem, vem, vem. Ele tem nada lá não. Mas para de estar em combate, obrigado. Eu saí, eu saí. Ele não tem nada lá não, mas perto dele tem um tanque. Mas ele não tá lá não. Tô vendo ele atirando. Não, ele tá lá, pô. Ele tá doido que eu vi ele agora, pô. Tá? Esse cara até virou o jogo ganho da RNG. E aí, matou ele aí? Aí é foda. Operação dessa, véi. O cara nem tá aí. Toma a área. Dois e zero, T1? Zebrada e foda-se. Ah, o Daniel tá aqui, ó. Jabu! Tá aqui da lá, filha da puta. Me atropelou, véi. Jabu! Tô aqui, ó. Vamos na guerra, meu irmão. Limpe, ó. Tô aqui na guerra, porra. Vem, cadê? Travo um A4. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Na caminho. Eita, tomei uma lapada. O cara tá escondido lá longe, lá, ó. Que ideia da... A1. Machiquei a perna. Eita. Ó o Daniel me seguindo. Ah não, isso é... Que merda, depois eu vou ver o VOD. Tô morrendo, ó. Caralho, isso é até um foco campeão mundial desse ano. Cara, a gente tá... A gente tá perdendo. Muito preço lá na base, véi. Tá ganhando, porra. Tá se preocupando com o quê? Porque eu tava lá. Vai lá no A1, vai no A1. Isso não é bom demais, véi. Vai no A1, vai. Ei, para aí, pô. Cabe um, cabe mais um. Pera aí, pô. Porra nenhuma. Cabe, pô. Parou, parou. Aí. Ele tá pra atropelar você, véi. Meu boneco só ia pra trás, véi. Na frente fica tranquilo. Tem o Jabu aqui, ó. Ele é front line. Da ponta sua ou tudo? O que é isso? Quando vocês descem, avisa, viu? Pra eu ficar morrendo sozinho, igual da outra vez, viu? Eu já desci. Se foda você aí, ó. Carroquinha não anda aqui, não. Dá pra fazer rally não, cara. Faz tempo que eu não vejo... Vai no A1 lá, ó. Opa, tem uns caras aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Por aqui. Dentro dessa estrutura aqui. Ali de fora também tem. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Marca, viado. Eu tô marcando os caras. Ali, ó. Dentro da casa. Viu? Matei um, matei um, matei um. Por que que eu tô pergunto? Ah, mano. Cadê o Renniever? Shhh. Shhh, faz silêncio. Aqui, ó. Vitor, ali, ó. Ele tá comendo, ele tá comendo, ele tá comendo aqui. Tô chegando, tô chegando. Shhh, bicho. É, tá todo mundo aqui, ó. Galera da porra aqui, velho. Cuidado. Nossa aqui, aqui, ó. Nossa aqui, nossa aqui. Tô, tô comendo. Jambu, 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 jambu. Jambu, jambu, jambu. Jambu, joga esse nhabu aí pra ver como é que ela é, vai. Tem um cara agachado lá na desgraça, velho. Tô jambu. Hum. Tomei. Tem outro lá embaixo, lá, ó. Escondido. Filha da porra. Vou pegar esses caras. Presta a supressão aí, Vitor. Moleque, meu Deus. Cababurro, velho. A questão não é supressão, velho. Vamos pra base de novo. Quero me abandonar, né, velho. Oxe, meu buraco tá andando sozinho. O problema não é supressão, velho. O problema é que eu tava ali de boa, pô. Tranquilaço pra caralho. Jambu não pega o Carcab 3, velho. Não tinha, não. Jambu é meio burro, né, velho. O que é que eu tô vendo no mapa aqui? C1 tá tomado, vai. Ganhamos, pô. Ganhamos. Ganhamos. Vai, velho. Vai. Pô, Gabi, jogador, hein. Jogamos, jogamos, hein. Jogamos, hein. Essa aí a gente jogou. Isso, foi bem demais. Morremos só umas 15 vezes. Ai, sim, com medo. Show a máscara do cara, velho. Caralho, máscara de soldador. Diminuímos aqui, ó. Matamos 19 e morremos 44. Eu morri 4. Não. É, né. Pra de ser meu menino neguinho, né. Caralho, 19 kills só, velho. Nossa, squad? É. Só 19 kills. Eu quero pegar os Nelps. Pra você ver, eu quero gameplay, Jambu. Eu quero ver, então. Se eu pegar nível 4... Peguei nível 3 aí. Próxima partida, velho. Peguei nível 4. Ah, foi da arma.